O Mais Luz chegou na ponte sobre o rio Turiaçu. Turilândia iluminada, mais luz na cidade. Eu nunca esperava que fosse acontecer o que está acontecendo. Deus tocou no coração desse amigo que hoje, como prefeito da cidade de Turilândia, fez essa iluminação maravilhosamente para a gente. Me falaram que estava tão linda e eu vim para conferir. Os antigos postes foram substituídos por postes modernos e as lâmpadas por luzes de LED. Uma estética mais moderna, com maior claridade. E aproveitar a noite, a ponte ganhou vida. Em lugar nenhum eu não tinha visto. Desse jeito não. Eu botava uma lâmpadazinha bem na frente para poder encostar a freguesia aí, para a gente poder atender, porque era tudo escuro. Agora não fui nem preciso mais eu botar a lâmpada aí na frente. O rio Turiaçu se destaca com uma luz mais forte. A passagem de pedestres e via principal tem mais brilho. Para nós que faz caminhada à noite nesse horário, e antigamente era tudo escuro, eu sei que agora a iluminação está show de bola. Um trabalho feito para a Turilândia, mas feito também para você que passa todos os dias por aqui. E aí E aí E aí E aí